Mesa 16, recebeu 7 calls, 0-4 Jogadores aos seus lugares, por favor Estamos aqui na bolha do Néstor de São Paulo O Coragiba está em Aulim no Big Blind Mesa inteira entre os limites O Penha deu um bet aqui após o flop O Penha aposta 20 mil fichas Pessoas, está rolando uma mão Aulim maior Temos da Aulim, do Guilherme Amaral Tivemos mais um jogador em Aulim Você só me ajudaram aqui, eu sei Todo mundo soldou Temos a unha em call aí O Guilherme Amaral contra o Piragiri Piragiri apresenta Pai de damas do grande Piragiri mostrou um rei E uns 5 de ouro Vem em 5 para pegar uma frente Rosalitane Tendo mais espadas Rosalina No 5 de ouro Que eu ajudei Não estou todos no dinheiro Atenção, por favor, a todos os jogadores Um último aviso Nós primeiros vamos estourar uma mesa Em seguida teremos um grande Estouramos então a bolha Do Best Capete de São Paulo Pirazibe Lindolfo e Albuena